O Ministério da Educação e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, lançaram editais de chamada pública para a pesquisa e elaboração das obras Memórias Brasileiras Biografias e Memórias Brasileiras Conflitos Sociais. O objetivo das obras é resgatar e registrar as memórias do Brasil do período republicano. As chamadas ficam abertas até 28 de outubro. Serão aceitas propostas de pesquisadores de instituições de educação superior e institutos de pesquisa públicos e particulares que tenham programas de pós-graduação recomendados pela CAPES.